Boa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de esta vez um vídeozinho de Madu Carreira com o Pompeii Aqui tivemos uma livezinha mas também só joguei o que fiz no episódio praticamente Jogamos... Huddersfield, B... Burton Estes todos 5 a 0 este cara, 3 a 0, perdemos aqui, empatamos aqui, perdemos aqui e perdemos aqui 3 a 0 E demos 3 a 0 ao Huddersfield Passa aí E agora vamos já começar aqui contra o Cambridge United Estamos em quinto, temos de subir, não vamos perder nenhum episódio Bora já para o jogo pessoal Bora já E aqui com o Archat Rene, um marcador da liga Para Bradford City Ah, é o marcador da melhor equipa Melhor ataque da liga só Anthony Ocona Frensson, enjoy the game Agora foda-se mais passa o Chaplin Mas pedido, tu basta! Este menino não falha Não falha este menino É ele, cara É ele, cara Alba, tu... Ei, ei, ei... Estinha batido Eu já Estartei Nova Alex Tanor Estava Estava Foda obra Rose da Capitãn! É isso! É isso, Rose! Mãe de Mila Rose! Que bola! Que bola! Sem juiz, caralho! Eu tava muito chato! 2-0, 2-0! É demais já, puta! Já estamos em terceiro pessoal, voltamos a subir! Aqui não há tempo para malucos! Ninguém subiu nem nada! Vamos jogar! Vamos jogar! Não quero saber isto! Vamos jogar! Vamos jogar contra o Charlton! Já! Bora já para o jogo! Vamos jogar contra o jogo que ele já ganhou! Pode fazer? Vamos jogar contra o jogo que ele já ganhou! Ele já é o top scorer da Liga! Não! Vamos jogar contra o jogo! Não! Vamos jogar contra o jogo! Vamos jogar contra o jogo! Bem, espetáculo, estou lá, as armas todas juntas. Anda, anda Rose, anda Rose. Um cruzamento! Não me acredito! Não me acredito! Eu estou na cabeça do peito, maldito filho! Não me acredito! Sim, eu penso! MADRE MIA QUE HÁ PASADO AQUI, POR FAVOR! Que tocou em meu? Caralho, uma foda que tocou no meu, se fosse a foder! Só pareceste mano, ai que filha da puta! Caralho, estava volando tantos, mas tenho que tocar no meu. Ok. 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 O filho da puta Agora já foi outro jogo Maratona Aí está Aí está Aí está Aí está Aí está Foda É sério Mano Toda Que merda Mano Vamos fila Ah Mano Bracamos da merda Vamos 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 寬á Para Boa! Just aaaah! Ah? Ah, o que é isso? O que é isso? Ai 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 a cruzarem! Foda-se pá! Puta que pariu-me! 50 metros para fazer um passe! Foda-se outra vez! 50 metros para fazer um fiquê da puta de um passe e erres! Puta que pariu-me! Puta que pariu-me! Puta que pariu! Puta que pariu-me! Puta que pariu! Puta que pariu-me! Foda-se! Bora já para o jogo! É o último episódio! 3, 6, 1, 7 vamos simular, pra acabar o episodio empatamos hoje o otinta e oito e o Nintendo shape Ла Oh meu Deus... Bem, isso é foda. Já sabem, não se esqueçam, likezão, subscrever, clicar no foco intervalo ou partilhar com os outros meios, ou mais os 300 subs. E já sabem, o próximo episódio eu vou começar aqui com um grande jogo contra o Neto. Só dando a pizza até a próxima e fui! E aí